O repórter de Leão Silva, por suas andanças na região, foi ao sítio Toa Toa, na cidade de Açofodutra. Lá ele conheceu o criatório conservacionista, local de refúgio de pássaros, e muitos deles em extinção. No sítio vivem cerca de 500 aves apreendidas pela Polícia Ambiental e pelo Ibama. O gerente e tratador José Amancio, que acompanhou nossa visita, mostrou e contou muitas curiosidades dos animais. Tem a curiosidade do cisne, que chocou aqui os filhotes, está na pausada aqui. Geralmente a fêmea é que bota e o macho mais que toma conta, choca mais os ovos do que a fêmea. Ela sai, ele choca, ela só vai no ninho quando ele sai para comer, alimentar ou tomar banho. Mas mais tempo quem fica no ninho é o macho. Os cisneis que juntos cuidam de dois filhotes. Das araras que fazem seu ninho com as penas do próprio corpo. O sítio tem diversas espécies de aves. Entre araras, tucanos, fazões e até mesmo uma raposa. Uma bióloga veterinária é responsável pelos animais que logo que chegam recebem uma anilha de identificação. Vários pássaros, uns até em extinção, são criados no sítio. É um arara azul, né? Raridade no Brasil, está em extinção, na lista de extinção. A gente tinha um casal, hoje só tem o macho, a fêmea infelizmente infartou. Hoje nós estamos na espera de uma fêmea pelo Ibama. Está na lista de espera de uma fêmea novamente para o macho, para ver se reproduz alguma coisa assim. E tomara que essa fêmea chegue rapidinho para assim gerar mais filhotinhos de arara azul. O show à parte são os pavões, que com suas plumagens não passam despercebidos. A ração para alimentar os pássaros é balanceada. E sementes eles recebem uma vez por semana. Água no sítio tem a vontade e proporcionando assim um bem-estar para os habitantes. Zé, alguns animais chegam aqui bem prejudicados, bem machucados. Agora é o caso do louro aí. Você poderia contar a história do louro para a gente? O louro é o seguinte, eles queimam com chapa quente a visão, a retina do olho, para cegar e dizer que é manso. Isso é uma crueldade do tráfico que acontece hoje, dia a dia, né? Eles fazem isso para quê? Vender o pássaro não sabe, não tem noção de enxergar para onde vai voar, para onde vai. Então ele está cego. Mas o louro é bem feliz, o louro canta, o louro sorvia. Canta louro. Manda ele cantar, Zé, vamos lá. Atirei o pau no gato, não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Canta louro. Atirei o pau no gato, não morreu, não morreu. Zé, com tanto passarinho morando num lugar só, me diga aí a respeito, e aquele gato que eu vi ali? O gato, ele solta na estrada, né, para ninguém quer mais, vai soltando, e a gente foi adaptando eles aí, tratando também. Hoje a gente não tem mais incidência de rato, por causa dos gatos, não só aquele ali que você viu, mas a gente tem mais 12 gatos aí por fora. Nossa visita foi tão boa, que até os animais gostaram. E na hora de ir embora, teve um que não queria deixar. Zé, após ter mostrado o sítio para a gente, a visitação, como fica? Não, é aberto, né, a visitação, Deus que chegue, né, e chama a gente aqui, a gente aqui aberto a receber todas as pessoas com boa vontade, para mostrar as aves aí. Zé, muito obrigado, e vocês estão de parabéns. De nada, estão às ordens aí. Zé, muito obrigado, e vocês estão de parabéns.